Nazaré, em pré-jornada pedagógica 2023, com o tema Educação Nazarena, o futuro está aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. A secretária professora Sleide Imbiruçu recebeu diretores e coordenadores do município, na Escola José Pedro de Jesus na manhã desta quinta-feira, a 22, para a pré-jornada pedagógica 2023, com o tema Em Educação Nazarena, o futuro está aqui. A prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto esteve presente, levando palavras de apoio e incentivo à educação. O presidente da Câmara, Nagib Neto, esteve presente reforçando o compromisso dos 11 vereadores em votar importantes projetos a favor da educação. O palestrante da pré-jornada doutor Pedro Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Educação destacou os desafios da educação e todas conquistas para uma educação cada vez melhor. Confira as fotos do evento. O palestrante da pré-jornada doutor Pedro Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Educação O palestrante da Secretaria Municipal de Educação O palestrante da Secretaria Municipal de Educação